Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e pessoal, na gameplayzinha de hoje estamos aqui de Shivana, a rainha do backdoor. Backdoor, rapaziada, é nada mais nada menos do que você estar num jogo absurdamente pegado, a galera está fightando no mid, você passa pelo time inimigo e vai lá e dá GG. Basicamente esse é o conceito de backdoor e cara, eu tô iniciando esse vídeo falando isso dessa forma, não que vá ter backdoor no vídeo nem nada do tipo, mas galera, agora com as mudanças da Shivana, a gente pode até considerar isso um buff que deram na Shivana, essa questão do ataque duplo dela dá 40% de ataque speed e principalmente o fato dela... Cara, como é que eu vou dizer pra vocês, cara? O potencial insano, melhor do que eu falar é mostrar, eu vou mostrar pra vocês o que a Riot fez com a campeã e esse termo, rainha do backdoor, é o que tá surgindo na gringa, surgiu recentemente e eu vou tentar demonstrar pra vocês o porquê de estar acontecendo, certo? Se eu gostei é de extrema importância, então caso você goste aí do vídeo do canal, por favor, cara, deixa o seu likezão aí, se inscreva caso você não seja inscrito e meu brother, queria pedir pra você aí em especial, caso você queira assistir as suas nossas lives ao vivo, cola aí na Kik, vou deixar o linkzinho passando na tela kik.com barra rei e lol, lives aí de segunda a sexta, 8 da noite, finais de semana, às vezes aparecerei, às vezes não Beleza, meus queridos? Recados dados? Bora que bora! Falar um pouco sobre essa Shivana, rainha do backdoor aí que surgiu na gringa, agora que a Riot deu esse mini reworkzinho, né, nesse Q dela ela basicamente tá usufruindo, vamos assim dizer, de uma combinação de 3 itens que basicamente deixam a campeã muito forte pra 1 vs 1 e principalmente deixam ela muito forte pra split push, que seria a força da trindade eu não vou contar a bota aqui, né, mas eles tão fazendo a bota de CDR na campeã aí os outros 2 itens é o rule breaker, de terceiro aquele rule breaker lá, o rule breaker, rule breaker, eu não sei a pronúncia, acho que é rule breaker enfim, é o quebra cascos aqui em português brasileiro, certo? e o terceiro item, que na verdade é o segundo, mas o terceiro que eu vou listar é a Hydra raivosa basicamente quando você pega esses itens aí, velho, a partir já da sua tia mate na real, você começa, claro, eles fazem isso no top eu tô fazendo aqui uma adaptação pra jungle, tá, pra deixar bem claro isso aí, não faço ela na jungle você pôr a fazer na real, funciona muito bem, pelo menos eu acredito que funcione muito bem e eu tô trazendo esse vídeo em especial, além de apresentar, né, além de apresentar isso aí pra vocês eu queria completar, contemplar, eu queria, eu queria continuar, ela deu meia volta, não alô, 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 e eu vou morrer desse jeito cara ai moleque, sabe aquele momento, cara, que você quer, mano, na moral, sabe aquele momento que você quer se dar um tiro, é esse momento, cara, é esse momento, cara, eu quero me dar um tiro aí você vai falar, porra, hein, por que você não flashou o stand da Lux, sabe por quê? porque eu não vi, mas eu estou de ritmo fatal, na verdade, eu vi, eu que coloquei esse skill é que eu nunca jogo de shivana com ritmo, eu jogo com ela de PTA, e o que eu fiz aqui na Sanjuane e dois hits, e o, dois hits no caso do Q, né, Q2 hits, era o que era pra ser suficiente pra ter matado o brother, aí a gente curava com o triunfo e eu sairia vivo e aí eu estou de ritmo fatal, e aí toda a minha play aqui na cabeça era muito fácil de ser feita e era, realmente, eu simplesmente não consegui fazer olha que coisinha maravilhosa, aí eu olho pro chat, cara, já mudou um que lixo, shivana, maldito, meu Deus, afundou caralho, rapaziada, desculpa, cara, errei sou humano, calma aí, rapaziada, por favor sou humano, meus queridos, por favor, errei, errei meu Deus, aí, aí, aí já é demais, não toma e aí, amigo, tudo bom? iiii, paisão, não faz isso não, cara, eu tô um leve na tua frente não faz isso não, cara, meu Deus do céu meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu, cara, mas nada dá certo na minha gameplay, rapaziada mano, literalmente nada dá certo na minha gameplay, moleque olha isso, cara mano, tem simplesmente dois tarados aqui, pô, amigo, você vai me complicar desse jeito, viu? ele vai me complicar desse jeito, viu, amigo? nossa, o Jax quer muito cacetar os caras, velho o Jax quer muito cacetar os caras, velho nossa senhora, mano, que universo que isso aqui vai dar bom, velho se o cara gastou o dash, ele tá morto valeu tamo junto, irmão já vi que smite não é o forte da da amiga porca beleza, cara, já vi que smite não é o forte do cara, viu, rapaziada ele aqui estourou o negócio que foi o Trinden ainda por cima olha só, velho olha só enfim, eu vou tentar dar uma moral ali pro pessoal do bot, cara porque, pô, meu gank foi meu gank foi praticamente para o time inimigo, né vamos combinar como os caras falaram, velho pô, eu dei uma afundada ali na lane dos caras mas eu acho que dá, né cara, eu nunca sou a favor do Rage independente da pessoa jogar bem, jogar mal eu não concordo não consigo concordar com os caras agirem da forma que que agiram ali, cara eu nunca sou a favor do Rage da toxicidade então, enfim mas é isso uma coisa é fato fiz muita merda aí no no bot e eu vou tentar consertar ela uma coisa que eu tive de informação, cara é que a a nossa amiguinha porquinha lá, cara a Silvana, ela não é muito boa de smite, não ou ela se desespera muito fácil não cara, sinceramente eu não sei dizer mas uma coisa é fato alguma coisa acontece nesses smites do amigo aí então, eu acho que forçar uma uns Drakes, rapaziada é a melhor coisa que eu posso fazer, viu de verdade fora que Chivana dá muito dano, né base já em cima de dragão a gente pode ter uns rushzinhos muito bons, cara moleque, olha isso aqui, cara olha o rushzinho inicial da boneca maluco, tranquilo demais estão pingando desesperadamente nosso amigo do top eu vou, antes de tentar agancar o bot eu vou tentar rushar o meu 6 pra garantir ou pelo menos pra ter mais chances, né do nosso linkzinho no bot dar bom os caras já deram uma recuada, inclusive e já que recuaram vou aproveitar pra passar a lente aqui, velho só pra ver se os caras tinham porque se eles tinham visão a gente já tirava também no top quem colou foi o trim da merda detalhe, pegaremos o level 6 agora a Lux, infelizmente, agora vai inclusive o Ardali também então se eu quero agancar o bot ali, velho vou ter que dar toda a volta, velho é isso que vai ter que acontecer e olha o que eu vou dar, hein olha o que eu vou dar a Lux, ela tá totalmente sem mana eu peguei o Arunga, eu peguei o Drake por que eu não peguei o level 6 eu tô 99% galera tem um campo aqui? não tem cara, não é possível, mano ok, eu dei um bom dano deu um bom dano a Samira pegou o level 6 no gank como cuspou então na cabeça tá, pelo menos aqui foi um por um até o momento os caras que não podem fazer isso não, filho não podem fazer isso aqui não, amigo vamos com os pontos também, filho 219 de dano certo era a gente puxar isso aqui mas eu sinceramente não vou não, cara meu Deus do céu tem um Trindamera aqui, velho oh shit tá bom, velho mano, tudo dá errado, né eu não pego meu level 6 senão eu podia passar, tipo dar toda a volta que era o que eu queria pra agancar os caras eu ia vir por aqui aqui por baixo mas eu tinha que passar ali porque eu ia ter que farmar um minion antes aí no caso consegui pegar o level 6 na wave na wave, não, perdão na pink mas mano chego lá a Samira mata um minion e pega o level 6 o cara tava o level 5 a não ser que eu esteja vendo errado mas acho que não ela tava o level 5, velho tenho quase certeza disso, velho e aí o gan que era pra ter dado super bom de novo, galera de novo deu uma complicada mas pelo menos dessa vez por mais que tenha rolado o counter ali da Shivana e ainda por cima um roaming do Trinda que não chegou a tempo obviamente, mas enfim por mais que os caras tenham tido uma boa vontade acabou não dando certo agindo de má fé ali contra a gente não deu certo dessa vez eu não tomei rage do pessoal do bot eu vou ter que aparecer lá mais vezes também peraí, tem que dar o o E primeiro e aí os dois hits com o Qzinho, velho no caso, né o Q primeiro E primeiro taca o Q direto é isso que eu tô querendo dizer pra aproveitar um pouco mais o espaço de tempo pra dar o dano adicional com o E que pra quem não sabe também quando você joga o E que é a chaminha e a chama pega o inimigo ele recebe dano adicional, velho por um tempo olha só 105 de dano adicional, galera inclusive essa é a skill que a gente chupa, né tem isso também a gente taca o nosso ultimate já estacado novamente dá pra gente fazer a boa tacar o E pra marcar os alvos e a gente causar mais dano de novo e agora, velho não deveria ir pra base gostaria de comprar uma bota não vou mentir gostaria de fazer o Harold agora talvez existe um universo o universo onde a Seju esteja fazendo então eu deveria pelo menos dar aquela verificada mas a grande verdade é que eu quero aparecer no bot de novo de novo e de novo e de novo a Seju não foi fazer o Arauto perfeito nossa, já errou a última que coisa linda, velho que coisa linda o cara saiu vivo aqui do lado 3, 2, 1 cuspou na cabeça tá lá, rapaziada mais uma moleque foi muito sem querer obviamente oi amigo, tudo bom? quer pegar o o Arautinho aqui? quer pegar o Aronguinha? quer pegar o Aronguinha? não vai pegar o Aronguinha não, cara não vai não, parceiro ah, mas tu não vai mesmo tu não quer dar rage no homem? não quer dar rage no amigo aqui? o amigo não fez por querer, cara mas não vai pegar o Arongu do homem não, cara não vai ah, mas não vai mesmo, amigo não vai mesmo velho, o roaming da Lux foi muito porco lá no mid, cara deu tudo errado pro brother lá também eu vou aproveitar, pessoal destacar rapidão a minha minha fúria pra quem não sabe a fúria da campeã é basicamente o tempo que ela precisa pra lutar também, tá? carregando a fúria você pode eventualmente lutar inacreditável pensar que o o cara veio por cima segunda pin que a gente tira no jogo 79% da minha barra carregada como eu falei, pessoal ou não eu não sei se eu falei mas na gringa eles fazem a bota de CD pra fazer o split post mais rápido porque você basicamente reseta o seu E toda hora e o E é muito importante ter mas quando eu zinarei na jungle, pessoal eu vou dar uma adaptação ali e vou fazer a grevas, tá? até porque rei sem grevas não é rei vocês estão ligados como é que funciona, né, rapaziada? 86 de farm a 48 a gente tá abrindo uma vantagem muito grande detalhe dragonzinho tá nascendo meu senhor, cara o que que eu digitei que não apareceu a grevas ali direto e já vamos de de Tiamat diretão igual os caras do top, galera igual os caras do top eu queria muito pegar a pegar a Samira no 1v1, velho porque eu tenho certeza absoluta de que eu casseto o cara no pau em poucas palavras é isso, galera a Shivana ela tá muito forte, cara a real é essa, velho os caras estão fazendo dragzinha ali do lado estão felizes aparentemente amigão eu chego aqui, filho vem cá, amigo eu vou ultar aqui, velho e vamos fazer a boa ulta comigo, ulta comigo já não ultou F total beleza garantimos uma kill aqui em cima da porquinha de novo já falei smite não é o forte do cara não que enfim, né o smite do cara faria alguma diferença aqui agora não é isso, mas acho que deu pra entender eu não sei se tem isso aqui velho tem o meu bichinho tá batendo então tem beleza como eu falei também pra vocês, galera eu queria fazer a grevas pra ter um pouco mais de dano, cara afinal a gente tá contra 7 TDPS no caso, né a gente tá contra 7 e contra e contra Sejuani dois campeõezinhos que querendo ou não dão uma tancada entendeu finalmente nosso E está maximizado tem dois campos pra gente fazer que tá pra nascer que é esse e o e o bichinho do rio então de novo, galera mesma coisa eu não vou tacar o E dessa vez vou bater o máximo possível pra ir estacando a minha barra da fúria na verdade que eu já posso já não vai pegar não, amigo nossa deixou o cara me acertar aqui não me preocupo tanto com isso vamos testar o daninho ai o cara me stunou vamos testar o daninho, amigo moleque poderia ter flashado pro pignite do cara matar não vou mentir, velho poderia, viu, galera tomou cuspão na cabeça moleque velho, eu tô eu tô só cuspindo nos brother, né amigão amigão amigão, amigão rapaziada o que deu errado no começo do jogo tá dando certo pra gente agora na moral o que deu errado no começo do jogo tá dando certo aqui pra gente agora, velho rapaz o cara foi fazendo um V1 ali, aparentemente isso deu mal, hein, cara não vai guardar não, chefe ah, mas não vai mesmo ah, mas não vai mesmo 64 meu Deus meu Deus não é possível nossa que merda que eu fiz, hein rapaziada 60 71% olha o 7 a 1 aí 71% pro nosso pra gente poder lutar de novo, né pra estacar a fúria moleque, essa grevas ela ajuda muito pra estacar a fúria também, né tem isso ainda eu fiz mais pra ter DPS contra os tanques lá que seria o 7 a Seju mas a verdade ajuda também na na questão de reduzir o tempo de recarga do meu Q tem isso também, viu porque cada ataque básico diminui um pouquinho o CD do meu Q, velho ela ataques reduzem o tempo de recarga do Q em meio segundo é isto, rapaziada esse Jax ele quer muito jogo, velho eu já vi isso da outra vez, mano eu já vi isso da outra vez é, amigão troca dano comigo aí, filho riote isso não pegou não Riot Games isso não pegou não Riot Games nossa, moleque olha o dano que eu tô dando rapaziada sem noção, velho que eu tirei a a Immortal da da Samira nessa velocidade, velho detalhe eu tô com literalmente um item e uma bota mano olha, olha olha, hein olha, olha vamos lá vamos lá vamos fazer a a Tiamat o ruim de fazer ela na na lane na lane não, perdão o ruim de fazer ela fora da lane galera é que a Tiamat você carrega ela basicamente na lane você farma minions e ela vai estacando te dando mais AD como eu vou fazer ela na jungle e não tá eventualmente sempre na lane eu não vou conseguir estacar ela tão rápido quanto era pra estacar a não ser que eu só me meta numa lane mesmo no maior foda-se entendeu só pra estacar ela logo o que pode inclusive ser uma o que pode inclusive ser uma opção velho nada me impede e nada vai me impedir inclusive de ir um pouquinho numa lane e pegar um CSzinho entendeu Samira onde estás tu brother tá ali no top eu vou pular nela de novo galera quer tentar tancar o dano da shivana do homem filho quer tentar tancar o dano da shivana do outro amigo quer amigo falar pra você não é fácil não brother nossa olha moleque mesmo sem fazer ap galera olha a quantidade de dano que a gente dá com essa shivana velho pô shivana a verdade é que ela tá muito forte tá muito clean jogar com ela muito clean apesar dos pesares do começo do jogo ter sido de uma tamanha porquice que só eu já consegui ficar muito forte inclusive me dê isso aqui fazendo favor me dê essa wave aqui papai me dê me dê me dê papai me dê vamos lá galera comprar nossa hidra raivosa era pra eu fazer o negócio olha o que minha amiguinha tá fazendo aqui era pra eu fazer esse dragão velho vamos pegar pessoal o terceiro dragão do jogo não tem porque não pegar opa 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 dano em dragão nem tem o que dizer né olha isso aqui filho é colossal a quantidade de dano que você dá velho muito forte mano muito forte detalhe o dragão tá com 11k de vida 11k o bom de farmar um pouco mais o bom de farmar um pouco mais galera é que eu consigo não só a hidra como eu consigo também o cara não sei o nome do item na verdade eu sei não tá me vindo na cabeça isso aqui ó nossa não vou conseguir vou conseguir sim vou comprar o cristalzinho aqui de de rubi galera acho que é mais interessante do que fazer a sedenta agora a partir desse momento como eu falei eu tô adaptando isso aqui pra jungle no geral eu tô fazendo isso no top e eu vou fazer agora fazer no caso eu vou ficar numa lane só que vai ser o bot e velho eu vou afundar a lane basicamente é isso eu ainda não tenho o rule breaker lá pra pra dar aquele dano adicional porém talvez não talvez não precise viu nossa eu saí do da ult do cara velho eu sinceramente e simplesmente sair da ult do cara e é isso talvez eu precise inclusive da ult pra eu talvez precise da ult pessoal pra jogar contra Samira hein talvez não é muito esperto a minha parte ficar gastando a ult a troco de nada nossa destransformou do dragão F total como eu disse eu vou ficar basicamente agora numa lane pessoal inclusive olha só o que veio olha só o que chegou rapaziada respeitem aí o frangolino do 7 a 1 velho tá presente mais uma vez impossível que vai ter alguém aqui nesse bot não vou tacar o E pra dar o máximo de hit possível como eu falei a gente fica na lane pessoal pra ir estacando a Hydra Raivosa certo que atualmente tá me dando não sei quanto de AD adicional não mostra 11 de dano seria isso não sei fora o dano padrão eu quero este farm meu velho a gente vai ficar numa lane ao infinito e além tudo bem que agora chegou um Jax aqui que tá puto no jogo tá de guinço tá de bork de bota o cara tá aí enorme pô velho sinceramente mano vamos vamos só engolir o cara aqui sem né sem muito mistério esquisito essa frase né essa frase pegou um pouco um pouco esquisito né pegou um pouco esquisito mas tudo bem e a gente já tá aqui praticamente com o nosso item estacado galera dá pra fazer um campo aqui rapidão e finalizar os stacks do item velho vem cá vem cá tome uma coisa que eu acabei não comentando ai não deu pra demonstrar deu pra demonstrar aqui embaixo da torre mas o que na Chivana ele também conta pro reset cara quando tiver um monte de mini você tiver na forma dragão você consegue você consegue dar um Q ele pega em ar e ele insta reduz o cooldown de cada mínimo que você bateu não sei se vocês vão ter reparado mas aqui na torre pessoal vocês vão poder ter visto que eu taquei cara um Q sei lá um cooldown de acho que menos de meio segundo ou provavelmente meio segundo meio segundo é é muito pouco tempo se parar pra pensar né é pouquíssimo tempo deve ser uns meio segundo mais ou menos e véi se eu conseguir fechar o Rule Breaker aqui seria perfeito pra demonstrar o dano que a que a menina causa na jungle na jungle não perdão nas torres como eu disse é uma adaptação para a jungle então não não era pra eu fazer isso na selva e sim numa lane pra você poder eventualmente aproveitar a coisa e eles jogam de demolir eu não to de demolir porque eu não sou laner enfim né então eu tenho uma eu tenho umas peculiaridades aqui nesse nesse building rapaziada eu tenho eu tenho umas mudanças certo nem vou lá pro top eu já tô com o gold do quebra cascos e eu vou voltar lá pro bot véi como eu peguei também um time pô nada nada facilita a minha adaptação pra jungle ela ela já muda bastante da build que eu jogo sem demolir e tipo por eu tá numa lane né tipo muda um pouco a gameplay aí tipo mano meu time basicamente estompou meu time vírgula né meu top e o meu o meu mid praticamente estomparam os dois caras estão enormes então já nem tá rolando side os caras destruíram mano basicamente tudo aí meu time ganha todas as TFs pô aí é foda né tipo literalmente mano tudo deu errado pra eu chegar aqui e demonstrar um rushzão bizarro com mel os caras da gringa né fazendo com a rainha do do backdoor a rainha do split push a rainha de tudo que tá que tá acontecendo e agora que eu tenho o quebra cascos o meu time vai vir junto comigo eu não vou conseguir ativar o quebra cascos e mano esse vai ser o meu jogo de shivana cara porra mano brincadeira viu cara sério mano brincadeira ó lá por exemplo aqui não tem ninguém olha o que eu faço mano olha o que eu faço com a toa se o pessoal não chega perto agora já chegaram se pá não chegaram não é o inimigo que tá ali olha isso cara porra o meu jogo ele tá longe de ter sido perfeito rapaziada longe mas no final eu ganhei o jogo no backdoor numa build de backdoor cara isso é inacreditável cara tudo o que eu falei no jogo é que eu tava tendo um jogo horrível pra demonstrar a build e no final o que eu falei no primeiro minuto da partida aconteceu o pessoal tava lutando eu simplesmente passei por baixo levei todas as torres e DGG sozinho então no final ainda assim deu pra demonstrar o que eu queria tanto demonstrar claro pessoal essa é uma variação geralmente fazem isso com ela no top e sim no top é muito melhor você joga com demolir e tal com runas que inclusive ajudam ela a fazer isso mas sinceramente pessoal eu fico feliz pra caramba porque deu pra demonstrar o backdoor na prática pra vocês no final desse jogo que foi um jogo que não era tão favorável assim a ter dado certo isso então se você gostou do vídeo cara por favor considera deixar o seu like se inscreve no canal aí e é isso galera tamo junto desejo a todos vocês uma ótima semana e a gente se vê num próximo vídeo tchau tchau Samara tomou o cop e eu tomei no cu muito obrigado a você gravadora que comprou os direitos da minha musiquinha final dos vídeos do canal agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta e aí